bora bora de bonsai galera bora gravar mais um vídeo para o final o vídeo vai ser top viu vai ser uma exposição vai estar trabalhando as plantas top e bora bora para o vídeo valeu bora bora de bonsai tranquilidade então vamos mexer o doce gente e aí pessoal bem vindos ao nosso canal hoje vamos que vamos vamos embora não esqueça de deixar seu like viu deixa o like comenta compartilha esse vídeo bora bora de bonsai bora bora de bonsai bora bora de bonsai vamos só retirar alguns galhos que não vamos precisar deles e aí Se inscreva no canal Pessoal, às vezes é importante deixar a árvore crescer Como nós fizemos nesse caso aqui A árvore está forte e resistente E para que ela possa aguentar o trabalho que vamos fazer nela Bora desfolhar, bora, bora E para que ela possa aguentar o trabalho que vamos fazer nela E para que ela possa aguentar o trabalho que vamos fazer nela E para que ela possa aguentar o trabalho que vamos fazer nela E para que ela possa aguentar o trabalho que vamos fazer nela E para que ela possa aguentar o trabalho que vamos fazer nela E para que ela possa aguentar o trabalho que vamos fazer nela E para que ela possa aguentar o trabalho que vamos fazer nela E para que ela possa aguentar o trabalho que vamos fazer nela E para que ela possa aguentar o trabalho que vamos fazer nela Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva. 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 No nosso canal. No nosso canal. Dá um joinha aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.